Olá, olá, amigos. O leilão por Jair Bolsonaro expõe um pouco da mediocridade do quadro partidário e eleitoral brasileiros. Figura que tem atuado pelas redes sociais e que não terá estrutura eleitoral, o militar parlamentar tem sido alvo dos anseios de partidos minúsculos que desejam crescer na vida. Como sabe que é o responsável por tal avanço ou por tal expectativa de avanço, Bolsonaro tem pedido alto para fechar com alguma legenda. Já fez o PEM mudar de nome e desistiu da aliança. O presidente da legenda abandonada, hoje patriota, que não é nenhum exemplo de vítima, disse que estava sendo expropriado e que o grupo do pré-candidato estava tentando lhe roubar o partido. Agora o namoro, com cara de um compromisso um pouco mais sério, é com o PSL, que perdeu um grupo de liberais que se revoltou com a possível chegada de Bolsonaro. Há quem diga que até abril limite para a filiação definitiva de quem vai disputar a eleição, muita coisa pode acontecer. Será? Olha, eu acho que acontece. Avança, democracia. Tenta avançar numa dessas. Avança. Tenta avançar numa das.